Soneto de Afonso Félix de Souza Eis-me fruto do amor no rio esquivo, Reste-a de luz mais frágil do que o pranto, Demônio semeando olhar de santo, Sol a morrer envolto em sangue vivo. Estilhaço da dor, eis-me no entanto, Na alegria do louco o rei de vivo, Eis-me aflorando em música e passivo, Ao desespero a me entregar num canto. Eis-me buscando em ti o amor, E como as aves do meu corpo aos seus reclamos, Cantam no espaço a antevisão dos ninhos, Mas não tomas as formas que retomam, E ao me perder em ti vejo que estamos, Quanto mais juntos, tanto mais sozinhos. www.poeteiro.com www.poeteiro.com www.poeteiro.com